Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vázeas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores, em cismar sozinho a noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, minha terra tem primores que tais não encontro cá, em cismar sozinho a noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, e não permita Deus que eu morra sem que eu volte pra lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. E eis que começa mais um Torrão Nordestino, hoje trazendo aqui gente nossa, gente do nosso Torrão, certo? Quem são eles? São eles quem? 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 Luiz Paulo Sanfoneiro, grande Luiz Paulo, seja bem-vindo. Trazendo aqui o nosso amigo Chaguinhas Gomes e o Carlinhos Cantor, só gente de primeiríssima qualidade, pra fazer aquele gostoso forró, papear, prosear com a gente e contar a história, quem sabe até algumas histórias de trancoso, né? Meus amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Torrão Nordestino, nós ficamos assim de coração cheio em recebê-los, até porque além de vocês serem grandes artistas, grandes amantes da música, vocês são gente da gente, não é isso? Então, o sangue que corre nas veias de vocês, corre na minha também, corre nas veias aí de todos vocês de casa, porque acima de tudo nós somos nordestinos e somos irmãos por isso. É um prazer aqui pela primeira vez no Torrão Nordestino, meu amigo Félix, estamos aí, estamos aí com meu amigo Chaguinha. Depois de tanta peleja, né Luiz? Esse camarada aqui, desde que começou o Torrão, que eu cutuco ele e digo, bora lá no Torrão, Luiz, bora tirar uma horinha pra nós ir lá, vamos, vamos, vamos. Mas hoje deu certo, graças a Deus. E hoje eu botei o Anzol como quem pega capote, né? O camarada bota ali um caroço de milho na ponta do anzol e joga. Foi assim que eu fiz com ele hoje. Pois é, e arrastado no Anzol. Estamos aqui, meu amigo Chaguinha, rapaz. Você falando que tem história, tem sim, história. Minha com o Chaguinha, nós tudo novinho, tentando aprender a tocar a sanfona. Aí um ajudava o outro. Nossa história é bonita. Ele tinha 16 anos e eu tinha 21. Eu ia lá pras Guariba, pra casa dele, nós passava um dia, dois dias, pegado com a sanfoninha que ele tinha. Tu é de onde, Luiz? Sou de, filho mesmo de Cedro e Guatu. Ah, é, né? É, mas muito tempo morei na Manituba. E da Manituba eu ia na casa dele pra nós pegar as músicas. Então, aí ele passou uns tempos, montou uma banda aqui, aí foi pra São Paulo. Aí passou 46 anos em São Paulo e agora veio, rapaz, uma coincidência. Mas a esposa dele acha grave. Mas como é que pode? Vocês, quando era tudo novinho, vocês aprendendo a tocar, vocês dois, e agora estão juntos. Tocando juntos. Tocando de novo, mais uma vez. É isso aí. Chaguinha, seja bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, é um prazer a gente participar do programa e dizer que a gente está muito feliz. E uma observação que o Luiz fez, que a gente, tentando aprender acordeão, eu não aprendi até agora, mas vamos tentando. Ainda não conseguiu aprender. Faz só um embromationzinho. Precisa, né? Fazer ouvir você passando o som aí e eu já desejo fazer esse mesmo embromationzinho. Ah, que legal. Se eu fizesse esse embromation aí, se eu fizesse esse embromation aí, eu já me consideraria um grande sancondeiro. A gente usa uma frase no programa, a gente está junto e misturado, né? É. Estamos aqui. E o nosso amigo Carlinho, tudo bom, Carlinho? Tudo bem, meu amigo Félix. Luiz, dizer que é um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso e dizer que fui pego de surpresa. Fui. Porque eu cheguei aqui nos estúdios da rádio, ali embaixo, né? E o Luiz me convidou, chegou com o Chaguinha para fazer esse programa, né? E me convidou e eu estou aqui com um tipo de surpresa, né? Mas como eu lhe falei no início, quem sabe faz ao vivo, não precisa de ensaio. Com certeza. Estamos aqui. Eu já tenho um certo tempo que trabalho com o Luiz Paulo. Eu, o Carlinho, o Carlinho é mil anos aqui. Já somos parceiros há muitos anos, né? O interessante é que você faz o programa aqui no Sistema Maior. No Sistema Maior de Comunicação. Aos domingos, né? Aos domingos, todos os domingos, a partir de 11 da manhã até as 2 da tarde, tem sanfoneiros nota 10 também, faz com sanfoneiro ao vivo, quando tem, com grupo de teclado também. Todos os domingos, a gente, a partir de 11 horas até as 2, quem quiser se apresentar, quem quiser mostrar um pouco do seu trabalho, é só chegar até aqui o Sistema Maior que se apresenta no sanfoneiro nota 10. O Luiz também apresenta o programa lá também. Raiz da Campo de Sábio está com uns 11, 12 anos que a gente está nesse programa, né? Já está enraizado, né? Já está enraizado. Pois é. E o Chaguinho? Chaguinho tem algum programa? Chaguinho agora está mais eu. Todo sábado ele vem. Ah, é? É. Hoje não, porque ele não vai viajar para Fortaleza, né? Não, não? Mas vamos deixar de lorota. Vamos deixar de lorota, porque o povo quer ver a que vocês vieram. Então, arrocha o nóis. Vamos tocar. Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você bastão Cartado na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar Você foi longe Me machucando, provocando a minha ilha Já que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu mucuzão Eu me criei Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre ao saldo na madeira Posso arte criou muito mais de Deus Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Fazendo o verso, dedilhando na viola Por entre os becos do meu velho vassourão Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você bastão Cartado na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar Você foi longe Me machucando, provocando a minha ilha É que eu nasci entre o velhom e a macambira Quem é você pra derramar meu muncunção Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre ao saldo na madeira Posso arte criou muito mais de Deus Eu me criei Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso Vejilhado, gaviola Por entre os becos do meu velho vassoural Eu me criei Eu me criei Eu me criei Eu me criei Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Eu sei que é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira Se o amor deixa marca E não dá pra apagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça tonta, coração na mão Desejo pegar do fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Pedir uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Pedir uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Luiz Paulo Sanfoneiro Chaguinhas Gomes E Carlinho Cantor No Torrão Nordestino Que coisa boa Que coisa boa Isso aí, muito bom, muito bom Mas vamos dar uma pequena pausinha aqui, Luiz Daqui a pouquinho a gente volta É o tempo que a gente calibra aí o seu microfone Parece que tá querendo Tá querendo beijar seu bucho aí A gente volta já já Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço Nosso encontro marcado, segunda a sexta, às 11 da manhã Espero você! Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Ok galera, sou maestro de barras, músico profissional e compositor Também estou aqui na Sertão TV Um abraço Sertão TV Feita para você Menino, assaltaram a casa da moeda? Mentira! Oxe, o pior, um arruma de caba vestido dos macacão vermelho E umas máscaras engraçadas Tia até um professor no meio do furdunço Vai, Amideus! Que era o povo de fora, viu? Um tal de Berlim, Toc, Baturitec, Xadá Mulher, deixa de conversa Isso aí é uma série da Netflix que eu assisto Grandes histórias pedem conexões incríveis Na Brisa Net você assina 200 Mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99 Assine agora! Olá, lhe apresento o Sr. José Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia E assim como seu avô e seu pai Se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade AssisteCom Tito disse que AssisteCom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei Além de controlar gastos e contas Então José procurou logo AssisteCom e fechou seu contrato Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio Faça como José, vem para AssisteCom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região A educação do Ceará é mais uma vez destaque no IDEB A Avaliação Nacional de Qualidade das Escolas Públicas O que é motivo de orgulho para a professora Norma e seus alunos Isto é certeza de que estamos no caminho certo Segundo o IDEB O Ceará tem 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil no ensino fundamental Uma educação de qualidade fruto da parceria do governo do estado com os municípios Governo do Ceará, trabalho que dá resultado Sertão TV, feita para você O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Kixeramobim Agora O seu portal de notícias Venha conhecer Acesse KixeramobimAgora.com.br Seleção Contratação A COCALC permanece com excelentes perspectivas de crescimento Venha fazer parte desse time Atualmente, já somos mais de 4 mil colaboradores Que com dedicação e compromisso Construímos essa história de sucesso no coração do Ceará O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram Caso não consiga se inscrever de forma online Se dirija até a sede do Cine DT de Kixeramobim levando seu currículo Os requisitos básicos para participar da seleção são Ensino fundamental Não ter possuído vínculo com a COCALC Ser ágil e ter iniciativa Venha crescer com a COCALC O canal 180 que você conhece A Sertão TV completa 3 anos Falar desses 3 anos da Sertão TV É falar de uma emissora inovadora Que traz em sua programação diariamente Informação, entretenimento e cultura O emissora que conta a história do povo do Sertão Do nosso povo Através de seus programas O Sertão Conta Mais O Hora Jovem O Ponto de Vista O Torrão Nordestino O Show na Praça E outras produções Para mim A Sertão TV A Sertão TV dá oportunidade ao mundo Através de suas lentes Da internet De conhecer De ver que a realidade do povo nordestino Do povo do Sertão Não é só de seca e dificuldades não Através de suas inúmeras matérias Aí feita por profissionais Excelentes profissionais A Sertão TV Ela mostra a alegria A força A fé A garra do nosso povo Música E para você que está chegando agora Esse é o Torrão Nordestino Aqui na Sertão TV Toda sexta-feira, 8 da noite E com retransmissão Lá nos estúdios Da nossa Rádio Campo Maior AM 840 Dia de domingo às 10 da manhã Tá bom? Certo? Hoje nós temos aqui a presença de Luiz Paulo Sanfoneiro Chaguinho Gomes Grande acordeonista E o nosso grande amigo Carlinho cantor Chaguinho Nascimento Chaguinho Nascimento? Mas aí você me passou o nome de Gomes Chaguinho Moreira Agora ele criou um bocado de nome Ele me passou Chaguinho Gomes Agora já foi Moreira Mas é Nascimento Chaguinho Nascimento Então pronto Não é mais Chaguinho Gomes Acabamos de rebatizá-lo Agora é Chaguinho Nascimento Chaguinho Nascimento Ex-Chaguinho Gomes, né? Meu irmão Você é filho natural aqui de Jeramobim Sim Mas como o Luiz Paulo falou no início do programa Você saiu daqui ainda muito jovem E foi pra São Paulo Você foi pra São Paulo fazer o que lá? Você foi em busca de trabalho Ou em busca de seguir no ramo da sanfona O que você foi fazer lá? Na realidade é uma longa história Porque eu tenho alguns irmãos em São Paulo E fui passear Ah, você foi passear? Fui passear E passei 30 dias Aí eu falei Não, eu vou trabalhar um pouco Porque eu já não trabalhava aqui No Ceará Aí comecei a trabalhar Acabei ficando 46 anos Mas estou de volta A minha terra é essa mesmo Onde eu nasci E é aqui que eu quero viver Na continuidade Mas lá você exercia A função de sanfoneiro Paralelamente Tocando festas? Sim Eu trabalhei em algumas bandas Até conhecidas Mas foram Pegada Quente Domínio Banda Domínio E fiz muito Pé de Serra também Lá tem um circuito que eles chamam de forró universitário Eu trabalhei acho que uns 8 anos nesse circuito Mas assim, eu gosto de tocar forró Mas assim, paralelamente eu tinha o meu trabalho Aquela coisa do bater o cartão Sempre foi meu forte A atividade de sanfoneiro ficava ali Mais como lazer para você mesmo Perfeito Isso aí aproveitava E unia uma coisa a outra Com certeza Usufruía do lazer E da paixão pelo acordeon E ainda de quebra Faturava alguma coisa Pois é Eu pensava justamente isso É isso E o nosso querido Carlinhos Está cantando por aí? Eu sou Na verdade eu sou uma mistura de tudo Porque eu sou um cara que Eu sempre digo A única coisa que eu não fiz na minha vida até hoje Foi roubar Mas o resto eu fui de trabalho Eu sempre já trabalhei de empreendeiro Trabalho de empreendeiro De vocalista Tudo Agricultor Sou agricultor Sou filho de agricultor E continuo ainda exercendo Agricultura Sou agricultor Todos os anos eu trabalho Todos os anos eu pranto E é presidente da associação E hoje Você está com boas expectativas Para o invés desse ano? Rapaz Eu não sou muito de Assim de Dizer assim A previsão Mas eu espero Que a gente A gente que é agricultor Sempre espera isso A esperança É sempre A que morre A gente está sempre Esperando Um bom inverno Estou aí com as terras preparadas Já se Deus quiser Já começou a chover Mas ainda é cedo Eu sempre Digo que Tem muita gente Que gosta de plantar Nas primeiras chuvas A não ser que seja Um quintalzinho No fundo da casa Para você comer verde logo ali Mas ainda está muito cedo Para Guardar mais um pouquinho É Guardar mais um pouquinho Para a gente Para a gente Prantar E em termos de cantar Eu O Luiz Paulo Passou aí um certo tempo Parado O Luiz Paulo Com essas Trabalhando com propaganda Que você sabe que ele trabalha Aí As festas Fracassou mais Eu estava Meio que parado Aí agora O Evaniel Me convidou Para tirar um forró Com ele Porque o irmão dele Está doente E eu estou tirando Um forró Com o Evaniel Enquanto o Ariel Irmão dele Volta As atividades E se Deus quiser Eu estou aqui Para continuar Quando der certo Mas o Luiz Paulo Mas o Chaguinho Eu sou assim Eu sou uma pessoa Que graças a Deus Aqui em Tixerambu Aqui em Tixerambu Todos os músicos Graças a Deus De Tixerambu Eu tenho amizade Com todo mundo Onde eu chego Numa serestra Numa coisa que tem O pessoal me chama Para cantar E eu faço participação Com vários grupos Amigos que eu tenho Sempre quando eu chego Que o filho Lá de São Miguel Para que eu quero mandar Um boa noite Todo especial Para ele Com certeza Vou ver esse programa Me convida A participar Forró Espantagado De vários grupos Que tem Aqui no No Chichera Mubim Para o Chichera Mubim Boa Viagem também Os amigos de Boa Viagem Tem meu amigo Choque do Acordeon Lá de Boa Viagem também Que sempre Faz trabalho aqui Para o Chichera Mubim Onde eu chego Que ele está tocando Numa festa Me convida a participar E eu sou essa pessoa Amiga de todos Do Aqui Ok Como falamos no começo Também faço O programa No sistema maior De comunicação Graças a Deus Muito bom Que eu sempre digo A comunicação Ela aproxima Muitas pessoas Né Félio Você sabe disso O rádio A TV Tudo Aproxima Muitas pessoas E eu tenho O prazer de dizer Que tenho Várias amizades E agradeço Também muito Ao Serginho Que eu já tinha Muita amizade Mas depois Desse programa Que eu comecei Vai fazer Quatro anos De programa Já no sistema maior De comunicação A minha amizade Triplicou Vou dizer assim Triplicou Né É muito bom Ô Luiz Paulo Opa Você Meu amigo Tá desenvolvendo Que trabalho No âmbito musical Propriamente Né Não Da questão Da comunicação Dentro do rádio Não Tô falando Como sanfoneiro Pronto No grupo Aliás Aliás Por que você Não trouxe A sanfona Você trouxe O teclado Tá aí Não Mas a sua Fazia duas sanfonas Pois é Pois é Se tivesse Me Tocado Então Aqui Eu tô fazendo Um trabalho Com o Chaguinha Mas nós Temos também Um pé de serra Puro Que é a sanfona Os abumos Triângulo Inclusive com ele Também Que ele é muito Bom Com o Carlinhos De pé de serra E nós Temos O pé de serra Triângulo Sanfone Zabumba Original Sabe O Chaguinha Eu posso Tocar Zabumba Ele também Vai pro Zabumba Eu sei que ele Toca Zabumba Então Aí aqui É o grupo Esse grupo Aí já muda O Chaguinha No acordeão E eu no teclado Mas aí ele Entra dentro do grupo Como Chaguinha O que? É Nascimento Gomes Ou Moreira Chaguinha Nascimento Ou pra cada Formação Ele tem Um sobrenome Diferente Agora você Viu me lembrar O menino O menino Batendo perna Como é O Ari O Ari Luiz Vou lá Na sua casa Pra nós Fazer Gravar o programa Batendo perna Aí onde é Eu disse Rapaz Chega lá Depois do Mercantil do Tibeto Você entra Você entra A esquerda Marcha Ele rodou Mas foi muito Ele e a menina Era a direita Aí quando ele Encontra comigo E diz E afinal Luiz É a esquerda Ou é a direita Rapaz Vamos fazer mais música Vamos Seja lá A esquerda Ou a direita Mas Mante Brasa Aqui é o grupo Mas nós tem um pé de ser Mas nós tem um pé de ser Então vamos lá Coisa boa é mamora Se a veste não Amanhã pode acontecer Tudo inclusive nada Se a veste não Que a lagarta Arrasteja até o dia Em que cria asa Se a veste não A burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta Da sua casa Se a veste não Toda caminhada Começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexperavelmente Chega lá Se a veste não Observe Quem vai subindo A laveira Seja princesa Ou seja Lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que suar Pois a boa é mamora Se a veste não Carolina Foi pro samba Carolina Pra dançar o xanhém Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Hum, hum, hum Carolina Hum, hum, hum Carolina Hum, hum, hum Carolina Pelo cheiro que ela tem Até quem nunca dançou Carolina Nesse dia Nesse dia que dança Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina Hum, hum, hum Carolina Hum, hum, hum Carolina Hum, hum, hum Carolina Todo mundo tava lá Até o seu delegado Carolina Foi loira Os que dançavam Carolina O xerife Entrou na dança Carolina E no fim Também cheirava Carolina Hum, hum, hum Carolina Hum, hum, hum Carolina Hum, hum, hum Carolina E no fim Também cheirava Ah, vamos lá Carolina Pra dançar contigo O xoto Carolina Pra eu também Dar um cheirinho Carolina E fungão No seu cangote Carolina Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Carolina Oi, oi, oi Carolina Oi, oi, oi Eita Carolina Perversa Eita Carolina Carolina tem maltratado muitos corações por aí afora, hein Luiz, Paulo que o diga, hein Luiz Mas não diga não, diga não, diga não Deixa a gente chamar o intervalo aí ou você confessa Pois é A gente volta já já, gente Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou o seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV E agende a sua participação no Amigos da Música Espaço aberto para as riquezas da nossa região O seu talento Telefone ou WhatsApp 88-988-83-7213 Vem pro Amigos da Música Sertão TV Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Olá gente, já sai o Coutinho, poeta do Sertão Eu também estou aqui com vocês na Sertão TV no canal 180 Trazendo muita poesia De muitas vidas severinas E de vagar pelo Sertão Não sei se mudas essa sina Ou só sucumbe o cidadão Sertão TV Feita para você Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem criatura? Que salão? Minha filha Um deuso O homem é lindo demais Mas parece que ele só quer saber de Daphinha Que Daphinha, rapaz? A bonitona Você não assiste Bridgeton, não é? Assisto sim Só não sabia que você agora era a lei de fofoqueira Grandes histórias pedem conexões incríveis Na Brisa Net você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99 Assine agora Sistema maior de comunicação Orgulho de ser do Ceará Seu filho tem direito ao melhor É por isso que a Luz do Saber oferece qualidade de ensino Com uma equipe docente preparada para formar crianças e jovens Com disciplina, consciência e conforto Estamos localizados na rua Dom Quintino, número 173, no centro de Quixeramobim Essa é a Luz do Saber Há 25 anos, vivendo e aprendendo Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes Até hoje foram milhares de usuários Quase um milhão de atendimentos por ano Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade Tanto pela nossa saúde Tanto pela nossa rede de clínicas próprias Quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional Estamos expandindo para todo o Brasil Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família Venha para a Odontoarte Venha fazer parte dessa família Odontoarte Planos Odontológicos O canal 180 que você conhece A Sertão TV completa 3 anos Eu não podia deixar de parabenizar a Sertão TV por esses 3 anos De presença, de dedicação ao nosso Sertão Central Eu que sou filho do Sertão Central Sou muito grato e feliz por ter um veículo de credibilidade Que passe informação de qualidade para todo mundo Para todo o nosso estado Em especial ao nosso Sertão Central Aos sertões de Quixeramubim E claro, fico muito feliz também com a equipe E a gente agradece demais a Sertão TV por esse trabalho incrível Parabenizar pelos 3 anos Uma equipe aí liderada pelo Sérgio Machado Quem tem um grande apreço, um grande carinho E agradeço também todo o carinho dos espectadores Dos ouvintes aí da Sertão TV Grande abraço para vocês Agora sim, já de volta com o nosso Sertão TV Nosso Torrão Nordestino Hoje com o Luiz Paulo Sanfoneiro Chaguinhas, que eu não sei mais quem ele é Mas é o Chaguinho Chaguinho eu sei que é Agora, de onde ele vem, o sobrenome As origens dele, já não sei mais se é Nascimento Se é Gomes, se é Moreira Luiz Paulo acabou de me confundir todo aqui E o Carlinho cantou Meus camaradas, vocês como bons sertanejos que são Vocês já devem ter ouvido falar Em história de trancoso, não já? Já ouviu falar em história de trancoso? O que é uma história de trancoso? O que é que vem a ser isso? Que tipo de história é essa que se chama de história de trancoso? É uma mentira? Eu acho que é uma mentira É uma história mentirosa Mentirosa É isso? É porque tem um ditado que diz assim É, isso aí é história de trancoso É, assim, o camarada não dá, né? Não dá, não acredita, né? Não acredita Você concorda? Concordo, concordo, sim Então, quer dizer, se eu inventar aqui uma historinha que não seja muito convincente Eu digo que é mentira Aí vocês vão dizer Rapaz, para não me chamar de mentiroso, você diz assim Isso é história de trancoso É? É, eu também Será que é? E você aí de casa, o que você acha disso? O que é história de trancoso, hein? Vamos ver o que o pessoal opina por aí Deixa eu ver se tu sabe O que é história de trancoso? Félix, história de trancoso Segundo conta os costumes, né? A tradição do nordestino Que é uma história que não é verídica Uma história mentirosa, né? Diz que é mentira História de trancoso Deixa eu ver se tu sabes O que é história de trancoso? História de trancoso são histórias inventadas Que vão passando de geração para geração Aquela história que não é verdade Mas que tem um prolongamento Para... Dos antigos Aí fica aquela história de trancoso Que é uma mentira bem contada O que é história de trancoso? Bom, assim, quando a gente escuta Alguém falar Parece história de trancoso Geralmente é aquela história Que ela é verdadeira Mas, assim, é tão absurda Que parece uma mentira Até a pessoa que vai contar Ela diz Oh, gente, parece história de trancoso Mas é uma história realmente Verdadeira que aconteceu Eu entendo dessa forma, né? Deixa eu ver se tu sabes O que é história de trancoso? Bom Como dizia meu pai e minha mãe É um bom mentiroso Não é, não? Deixa eu ver se tu sabes O que é história de trancoso? História de trancoso? Que é isso mesmo, hein? Ah, agora que eu lembrei Como diziam meus avós, meus pais Acho que é uma pessoa mentirosa Tá certo? Pois é, rapaz Então a história de trancoso É realmente essa história Né? Que, como o Luiz falou aqui É uma história que não tem Muita credibilidade, né? Mas, de onde veio Esse nome trancoso? Né? Trancoso fazia parte Do nome completo De Gonçalo Fernandes Trancoso Um dos primeiros contistas portugueses Que, para aplacar as dores Pela perda da esposa De uma filha de 24 anos E de um filho estudante E de um neto Em virtude da peste Que assolou a Lisboa Em 1568 Ele resolveu escrever Sobre a necessidade De uma cultura sólida Para os jovens da época E principalmente para as moças Dentro da ética Eclesiástica E assim Em 1575 Surgiram As duas primeiras partes Dos contos E histórias De proveito E de exemplo Do nosso grande trancoso Né? Para você ver aí Como a cultura Ela vai Distorcendo assim um pouco Né? Porque Os contos do trancoso Eram contos que Ressaltavam exatamente A questão moral Né? A questão ética Sabe? Eram contos que Como aliás Todos os contos tradicionais Eles têm esse Esse intuito De jogar as pessoas A uma reflexão Moral Né? E Hoje o que a gente Entende por história De trancoso É que seja Uma falácia Né? Uma coisa mentirosa Né? Mas Tá aí Tá explicado Né? Tá explicado o trancoso Né? Pronto Agora quando você for dizer Que o camarada é mentiroso Você chama Ei seu trancoso Viu? Vamos lá O que é que a gente toca agora? Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Eita menina, até o Trancoso, até o Trancoso balançou-se agora, viu? Aqui não é história de Trancoso não, aqui é verdade, viu? É verdade, né? Ô Chaguinha, esse tempo todinho que você passou em São Paulo, você retornou, está com quanto tempo que você retornou? Quarenta dias, quarenta dias. Então, uns quarenta dias, né? Exato. Somente agora você veio sentir saudade do seu torrão ou você sempre aqui e lá sentiu aquele palpitar no coração de Deus? Pô, vou ter que voltar para a minha terra, porque lá é melhor que aqui. Como dizia o poema que a gente abriu o programa, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? As aves que lá gojeiam, não gojeiam como cá, né? Na realidade, eu... Todas as vezes que vim ao Ceará, eu voltava com menos vontade de ficar em São Paulo. Então, chegou a hora da gente voltar e... Novo propósito, nova vida aqui. Sim, sim. Aqui a minha terra é aqui que a gente tem que ficar, não é isso? E é isso. Muito bem. Vamos tomar uma aguinha? Vamos. Os camaradas já começaram a pigarrear, então é hora de tomar uma aguinha, né? A gente vai lá e volta rapidinho. Certo, Luiz? Certo, certo. Muito bem, gente. Não espera a gente aí, não vamos embora não, porque é coisa bem rapidinha. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Alves e o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, de 7 às 9 da manhã, aqui no Sertão Conta Mais. As principais notícias do Estado e da nossa região. Eu espero por você. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. E aí, pessoal, eu sou o Anselmo Sons, eu venho lá de Boa Viagem e estou na Sertão TV, o canal que é feito pra você. Sertão TV, feita para você. Soube do boizinho que sumiu? Que boi bom. Um pivete aí que estava andando debaixo, uns outro pivete que de repente escafedeu-se. Foi nome? Diz até que foi coisa do demo, mas aí chegou outra piveta toda arrochada, ela soltou nos poderes pelas mãos e meteu foi pena, bicho. Está parecendo um cor de outro mundo, ouvi-se? Do mundo invertido. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na Brisa Net você assina 200 Mega e leva 300 Mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora! Agora contamos com um self-serve delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7h às 10h30, almoço de 11h às 14h e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21h. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22h. Vem para o supermercado super pra você. Amar é acolher. Sertão TV. Feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7. Emissora pertencente à Fundação Canudos. Integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM. Arrifica. O que é ter saúde pra você? Pra mim ter saúde é viver com qualidade. Assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. O canal 180 que você conhece. A Sertão TV completa três anos. Parabéns Sertão TV pelos seus três anos de existência. por ser uma janela de oportunidade e um berço cultural interestadual para vários artistas e telespectadores. Eu, André Notureza, daqui da divisa de dois estados, Pernambuco e Bahia, sigo sintonizado. Aquele abraço. Pernambuco e Bahia, por que se falava em história de trancoso? Vamos ver aqui. Algumas vezes os meninos disseram que não sabem nenhuma história de trancoso, né? Embora eu esteja duvidando. Eles estão com medo de ser... né? Açoitada aqui. Talvez a mentira seja muito grande e eles não querem passar essa vergonha, né? De ser o maior trancoso do... 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 do Nordestino, né? Então vamos ver aí com o pessoal do Sertão alguns exemplos de histórias de trancoso. Vamos acompanhar. Antigamente, eu tinha um rapaz aqui que gostava de conversar histórias de trancoso, né? E ele falou pra mim a gente conversando e ele falando que tinha um caminhão que viajava pro lado do Pará e uma certa vez lá no canto distante o pneu baixou e precisava trocar o estrepo, né? e quando ele procurou o macaco não tinha o macaco tinha perdido e aí ele saiu assim na ribanceira da estrada um pouco mais saiu um cururu gigante aí ele disse que veio na cabeça rapaz aí foi coçando o cururu e o cururu foi cinchando aí ele disse e vai dar certo levou o cururu lá pro canto determinado onde ia ser o macaco e colocar o macaco e começou coçar o cururu e o cururu foi cinchando e vinchando e ele coçando diz aí que ele trocou o pneu aí ele demorou um pouco deixou de coçar o cururu voltou normal, né? vinchou ali um pouco ele saiu e foi embora e essa história ele contou várias pessoas e ficou na história mesmo aí ele chegou e contava assim ele disse mas rapaz deu certo deu por que não? o cururu era gigante isso aí tava muito longe então foi uma uma história eu achei muito bonita a história dele e engraçada, né? a história e o cururu você fazer um macaco servir de um de um macaco e trocou o pneu e foi embora sigo sua viagem outra história ele contou que viajava, né? como ele viajava ele era viajava nesse esse caminhão do lado do Pará pra todo canto transportando madeira não sei o que mais e ele disse que uma certa vez ia aí ele com a ajudante começou uma sombra uma sombra e ele disse o sol quente não não tinha chuva nem nada e ele escolheu um passo e ele disse que rodou meio dia na sombra desse passo aí tudo bem aí ele chegou semana depois conversando lá pra lá no canto quando ele seguia pra almoçar ou jantar ou desmontar perguntar, né? aí ele falando com outro caminhoneiro aí foi outro caminhoneiro e falou olha você falando isso que viajou meio dia na sombra de um pássaro eu ia numa estrada também que eu sou caminhoneiro e o canto tava irritado a estrada e a gente perguntava e foi disse não é um negócio que tem lá na frente e ele como era muito curioso esse caminhoneiro foi lá saber o que era chegou lá no meio da estrada um ovo isso aí que ele começou a perguntar mas isso aí que é mesmo é um ovo não passa mas desta mãe sim e juntaram umas 20 pessoas pra poder tirar esse ovo do meio da estrada pra poder os caminhoneiros passar história de tranco ovo mas é uma história que ele falou pra mim e eu achei tão engraçada né como tantas né ninguém sabe quem era o mais mentiroso quem andou na sombra do pássaro o que encontrou o ovo do pássaro é isso aí as histórias de tranco e aí as histórias que vocês viram será que eram maiores são mais mentirosas do que as que vocês sabem estão com vergonha de contar meus amigos Luiz Paulo Chaguinhas o que é meu filho é Nascimento é Gomes ou o que que é é Moreira Nascimento Chaguinhas Nascimento e Carlinho Cantor vocês três estão formando o grupo é o grupo antes do Chaguinhas era Forró no Ponto Forró no Ponto então eu depois que o Chaguinhas eu botei Os Feras do Forró no Ponto Os Feras do Forró no Ponto é eita o homem é fera misturou com eu que não sou muito fera mas sou bem grandão aí é de escambichar até cambiteira aí a gente está fazendo um trabalho bonito graças a Deus um trabalho assim formado mais por pé de serra mas sendo com teclado sei e esse ritmo gostoso que o pessoal gosta de dançar aí a gente Os Feras do Forró no Ponto do Forró no Ponto para quem quiser contratar os Feras do Forró no Ponto o que é que faz? é só ligar no 993 82 80 27 é o meu meu contato né aí tem um do Carlinho também que a pessoa liga para o Carlinho e contrata e é a mesma coisa liga o seu contato aí Carlinho rapaz é só ligar no 92 30 94 98 92 30 94 98 e também contrata Luiz Paulo e Os Feras do Forró no Ponto os DDDs dos telefones são 88 88 e Chaguinha ele vai entrar como sócio meu no Forró no Nos Feras na realidade cuidado com esse negócio de sociedade sabe o que foi que ele disse um dia desse lá a gente estava no converseiro ali aí o camarada pedindo para tocar ele tirasse um dia para reservar para tocar um acordeão para ele não sei o que aí ele olhou para mim e disse assim ele quer se acompanhar comigo não sabe ele que passarinho que anda como um morcego ou dorme de cabeça para baixo ou passa a noite voando pois é meu contato é 11 continua o número de São Paulo mas não é propaganda é 11 962 38 4197 aí você vai ligar e vai contratar os feras do Forró no Ponto os feras do Forró no Ponto ô feras vamos encerrar com um negócio bem fera mesmo nosso torrão de hoje vamos vamos bem fera bem fera bem rápido bem fera então então deixa eu botar aqui não pode ser lápis de cor pronto pode ser o lápis de cor é uma música fera vamos lá é é os feras do Forró no Ponto a saudade faz parte de quem já amou de quem ficou sozinho de quem chorou baixinho sem chamar atenção a saudade varreu tanto sonho deixou vazio tantos dinho e colocou mais espinhos e flores na porta do seu coração quero sentir saudade de quem me fez bem esquecer quem não me trouxe nada de bom não traz felicidade ao lembrar de alguém que não soube se dar vou querer quem não tem como me chame de amor que no sopro de anjo me faça dormir se acaso algum dia eu cisma de partir me peça pra ficar posso até suportar saudade sua se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor é só você chegar pra vida ficar bela numa linda flarela estampada e pintada com lápis de cor a saudade faz parte de quem já amou de quem ficou sozinho de quem chorou baixinho sem chamar atenção a saudade varreu tanto sonho deixou vazio tantos dinho e colocou mais espinhos e flores na porta do seu coração quero sentir saudade de quem me fez bem esquecer quem não te trouxe nada de bom não traz felicidade ao lembrar de alguém que não soube se dar vou querer quem não beijo me chame de amor no sopro de anjo me faça dormir se acaso algum dia eu cisma de partir me peça pra ficar posso até suportar saudade sua se até mesmo a lua se faz mais bonita com conta do amor é só você chegar pra vida ficar bela numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor teusferas do forró no ponto de no torrão nordestino muito obrigado de coração a vocês obrigado a vocês de casa e até semana que vem se Deus quiser teusferas do forró no ponto de Obrigado.